Faltam poucos dias para a Copa das Confederações. A partir de 15 de junho, o Brasil será palco do grande evento esportivo. Nessa reta final, as cidades-sedes correm contra o tempo para finalizar as obras previstas. Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro já entregaram suas arenas. O estádio Mané Garrincha, em Brasília, e a Arena Pernambuco, em Recife, serão inaugurados agora em maio. Também estão em curso ações de melhoria em infraestrutura, como comunicações e segurança. A Anatel e a Infraero fizeram acordos com operadoras para garantir cobertura de internet nas arenas e aeroportos. E em dias de jogos, haverá policiamento especial.